Ei gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma maquiagem da pressa. Eu geralmente quando eu tô com muita pressa, tipo eu só tenho 10 minutinhos pra me maquiar, é essa maquiagem que eu tenho feito e que eu tenho gostado muito, tá? Ela é uma maquiagem bem simples, mas deixa você bonita, aí a pessoa não sabe se você é bonita ou se você tá maquiando, mas já te ajuda, né? Vocês podem contar aí, ó, 5 minutinhos a maquiagem tá pronta. Eu só demoro mais um pouquinho, 10 minutinhos, porque eu demoro 5 minutinhos pra fazer a minha sobrancelha. Eu sempre gosto de deixar ela bem marcadinha desse jeito, tá? E eu já tenho um vídeo aqui no canal, é só vocês procurarem aqui que já ensino, não mudei nada, é o mesmo passo a passo, tá? E eu sempre faço, faça chuva, faça sol, seja qualquer lugar, pelo menos a sobrancelha, eu faço todos os passos dela, porque eu gosto dela bem certinho, tá? Então vamos lá começar, né? Primeiro eu começo com o Blur da L'Oreal, né? Sempre, sempre, toda vez... Sempre é isso que eu uso, tá gente? Então eu vou usar ele aqui. Passo ele aqui nas regiões que tem mais poros dilatados. Na cara toda, né, gente? O meu pós no rosto todinho, mas eu concentro mais ele aqui, ó. Nessa região aqui, ó, aqui abaixo dos olhos. Fica bem mais gostosinho de... De usar o produto. E você passa, você já vê a diferença que ele dá na sua pele, tá? Depois disso, eu sempre gosto de passar um hidratante, de começar a maquiagem, porque minha boca, ela fica muito ressecada. Agora a gente vai pular pra base. Essa base aqui da Tracta, eu não uso ela pro rosto. Quando eu não... Quando eu quero uma maquiagem reboco, eu uso ela mais corretivo. Mas quando é uma maquiagem que eu tô com pressa, eu uso essa base como corretivo. Essa base aqui, vocês vão achar no Espaço das Marias, lá na Glória, no Portal da Glória, tá bom? Não tem erro. É o único lugar que eu sei que vende Tracta e tem a linha toda da Tracta. E eu uso essa base como corretivo, gente. Ela é maravilhosa. Ó, pega uma quantidade assim, ó. E vai ser muito, vai dar pros dois olhos. Porque... Ela rende muito e ela é muito grossa. Ela tem um fundinho amarelado, a minha é na cor 3. Ela tem um fundinho amarelado e ela é bem grossa. Ela é melhor que corretivo. Então, eu tenho usado muito ela. Faço aqui, ó, em toda extensão da olheira aqui. E passo aqui em cima também, pra ficar todo mundo igual, tá? Aí eu venho com a esponjinha da Beliz, com a parte aqui, ó, dessa ponta de aqui. E vou uniformizando. O que sobrou assim, ó, eu vou trazendo pra espalhar ela. Porque ela é bem grossa. Aí, só que como eu sou uma pessoa muito incomodada com a olheira, vou pegar mais... Nossa, bem pouquinho, ó. O bom de você ter a base da cor certinha da sua pele é que ela vai igualar ao seu tom de pele todinho. Então, você pode usar ela assim, ó, tranquila. Agora, eu venho com um pozinho mais claro. Eu uso esse daqui da Ruby Rose. O meu é na cor 8 pra iluminar aqui, porque eu gosto de selar essa parte, tá? Venho com o próprio, com o pincelzinho, ó. E deposito aqui de levinho. Só pra gente selar. E como eu não quero dar ênfase pra minha olheira, o que que eu vou fazer? Eu uso esse pozinho mais claro aqui na região da olheira. E na região, o resto do rosto, eu uso o pozinho da minha cor. Porque eu tenho a sensação que quando eu passo o pó da minha cor na olheira, ela fica mais escura ainda. Ela dá um arte acinzentado e eu não gosto. Eu vou usar o pozinho da Ruby Rose, que eu tenho gostado muito. É o meu é na cor 10. Aí, eu passo ele por todo o rosto. Eu uso hidratante porque eu passo na boca. Pronto, ó. Já dá uma cobertura bem boa na pele, né? E agora eu venho com o pozinho mais escuro, que é o número 11, que vocês já estão careca de saber. Que eu uso pra contorno, mas também não exagero no contorno, tá, gente? Pego bem pouquinho produto mesmo. Passo aqui nas bochechas só pra dar uma afinadinha. Bem de leve. Sobrou, passo aqui rapidinho. Ótimo. Fechei com 10 e o nariz, que não passa batido. Ó, com o próprio pincelzinho de blush mesmo, eu só faço isso aqui, ó, nele e aqui. Então, eu dou o Five e tiro o excesso e o pelo. Gente, que pelo chato. Aí, eu pego esse mesmo pozinho, o mais escuro, e venho aqui, ó, no meu côncavo, só pra gente fazer um sombreado aqui pra tirar o enxadinho do olho. Pronto. Agora, muitos cílios, ou muito rímel, com a máscara de cílios da Eudora. Vou pegar o espelho aqui. Uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer é só passar rímel em cima e deixar aqui sem nada. Eu acho que deixa o olhar mais aberto. Aí, fica a seu critério, se você quiser passar embaixo, tá? Eu tô preferindo não passar. E venho com um batom nude. Gente, eu tô apaixonada por todos os tons de marrom. Eu fico mudando, assim, ó. Sempre eu mudo. Eu sempre uso da Queen, eu uso da MAC, eu uso da Ruby Rose. Eu vou mudando sempre os meus batons. Eu vou trazer, se vocês quiserem, um vídeo de meus batons marrons, meus batons nudes, se vocês quiserem, tá? Hoje eu escolhi esse daqui, ó. Que é o Real... da MAC. Gente, eu vou usar ele porque eu ganhei de aniversário do meu noivo. Eu queria trazer uma maquiagem... Bom, gente, esse é o resultado final da nossa maquiagem. É uma maquiagem super fácil de fazer, bem rapidinho. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão fazer rápido. É uma maquiagem que valoriza a beleza da gente. É ótima pra quem tá com pressa, que só tem 10 minutinhos pra se arrumar e precisa sair correndo pro trabalho e precisa ir pra faculdade e não quer ir com a cara lavada. É ótimo também pra quem é adolescente porque é uma maquiagem que não fica pesada, né? E não usa muitos produtos também. A única coisa que vai demorar mais um pouquinho é a sobrancelha. Mas quem já tem a sobrancelha boa, melhor ainda, que nem vai precisar fazer. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido também, que vocês possam reproduzir. Se vocês reproduzirem e gostarem, deixem aqui nos comentários. Qualquer dúvida é só deixar aqui também que eu respondo todo mundo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no gostei. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.